O dia perfeito de sol intenso e calor levou muitas pessoas neste final de semana para a Edição Lourenço do Sul, na Costa Doce, onde mais uma vez foi realizado o projeto Verão para Todos, promovido pelo governo do Estado. Desde as primeiras horas da manhã, centenas de pessoas chegaram à praia, localizada na Lagoa dos Patos. E as atrações iniciaram cedo, com aula de zumba, e prosseguiram durante todo o dia, para a alegria de adultos e crianças. Atividades como aulas de jiu-jitsu, funcional combate, defesa pessoal, alongamento e funcional e teatro, além de várias outras, divertiram os veranistas. Mas o projeto Verão para Todos, parceria público-privada entre o governo do Estado e outras entidades, teve muito mais, como a promoção da cidadania através do PROCON, CINE e FGTAS, que orientaram os veranistas sobre os seus direitos. No próximo dia 30, o projeto Verão para Todos estará na praia do Cassino em Rio Grande, Levando diversão e cidadania para os veranistas e moradores locais.